Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, firmeza total, graças a Deus Vamos lá para mais uma sexta-feira, semaninha ficou mais esquisitinha aí né, com esse feriadinho Mas vamos que vamos, com a graça de Deus, ó o gato preto, vai Cachorrada, é isso aí Salve gatinha, salve rapaziada, um ótimo dia a todos O meu tenho certeza que será excelente Você vê o negócio para descarregar a eletricidade do carro, da hora né Pode ir É, Uber todos os dias Ah rapaziada da construção civil, é isso aí mano Vamos que vamos, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, obrigado Deus, obrigado, muito obrigado Por me dar a oportunidade de estar aqui, são e salvo, sem dor, com pensamento Pensamento positivo Planos Vamos para Monte Alegre do Sul Corrida da montanha, primeiro não fui porque a Iana estava super mal Não ia deixar o morginho da minha vida né, sozinha Valeu, valeu Marquinho da Axis, valeu do da Cell Equipamento funcionando perfeitamente, capacete Da hora velho, da hora Caiapuja É a buxa, é isso aí Ah, dia lindo, hein, mano? O que que é isso, mano? Deus é muito bom, moleque no mó pau, mano Ah, moleque Então é isso aí, estamos aqui no levar Giovanna Babies Para coletinhas Au, au, au Quarenta por hora é o radar Ai, cacete Ah Uh Dia lindo, hein, meu? Caiacos Diana está melhor Conseguiu fazer o PET scan ontem Agora vamos aí para o resultado E aí marcar a cirurgia do pulmão Estão falando em tirar um pulmão inteiro dela E deixar um tequinho do outro É foda, hein, velho Doença filha da puta Vai retalhando a pessoa E agradeço a Deus por ter tirado o câncer na próstata Porque não, meu Foi tão suave, mano Assim Comparação com o que está acontecendo com a Diana O meu cunhado também está com o mesmo problema da Diana Fazendo uma quimioterapia Ai Para fazer uma possível cirurgia É foda, viu, mano É complicado Muito complicado Mas Nascemos e vivemos para isso, né, mano Porque Fala para vocês O segredo é viver, mano O segredo de tudo é viver O segredo de tudo é viver O segredo de tudo é viver Seis e trinta e nove Tá aqui o palha Ansioso hein, puta que pariu Ansioso pra caralho pra subir aquela porra lá Mas vai ser legal, tamo indo no dia certinho Que é sexta-feira Tem uma confraternização Conhecimento da pista amanhã, sábado Ô, e aí Giovana Tá dormindo, meu? Eu tropecei Tá dormindo, não é cacete, mano Eu tropeço muito, tá bom Ué Desculpa, toce Caralho, os caras param aqui na padaria Vai, tumulto geral nessa porra Scroozy Bonito carro Tá isso aí rapaziada Vamos parar por aqui Que eu acho que deu limite, né Porque essa câmera corta Tá isso aí, obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo